O meu correu, enquanto a gente estava lá de manhã, no posto de saúde, fazendo os exames, na guarda da casa, o meu correu é o seguinte, sobre essa questão do pecado original. Se hoje, com toda essa abertura que existe de informação, com tanta abertura que existe de sistemas de crença organizada, que já não é mais monopolizada entre dois ou três sistemas de crença, e sistemas de crença que não tem mais o mesmo poder que tinha na época em que foram instituídos esses sistemas de crença, nos primórdios deles, uma coligação junto com o Estado, com o reinado, com a monarquia, se fosse lá o que fosse, se hoje, com tudo isso, já é extremamente difícil você falar sobre a adulteração dos valores da família, de você falar sobre a família em si, como um processo de adulteração, se isso hoje já produz raiva, ressentimento, ostracismo silencioso, você imagina o que seria para esses homens e mulheres que, nesse período, os nossos primórdios tiveram uma percepção maior da coisa e perceberam já a base do condicionamento, que começa já dentro do próprio seio da família. Como que eles poderiam, naquela época, falar isso? Porque hoje ninguém te joga na fogueira, né? Hoje ninguém te queima, hoje ninguém te crucifica, mas naquela época não. Era extremamente perigoso você falar, né? Então me parece que esses homens e mulheres, eles realmente tiveram tudo que criar metáforas, criar simbologias, para ver se aquele que estiver mais desperto alcança o simbolizado desses símbolos, que esses símbolos tentam apontar. Então, assim, o pecado original que eu vejo, o que seria o pecado original? Ontem nós começamos a conversar sobre essa questão dos relacionamentos, né? Como surgem os relacionamentos. São duas pessoas que não têm nem ainda a egoconsciência, são dois seres que não têm a mínima consciência nem do que motiva as ações deles. É, eles estão desenvolvendo o ego ainda. É, eles ainda estão completamente identificados como sendo os egos, o ego, o pensamento, a emoção, os sentimentos, os desejos condicionados, os instintos, né? Então eles estão seguindo isso e acreditam que isso seja amor. Vê, nós estamos falando isso hoje, porque naquela época, nos primórdios, a mulher e o homem, eles não tinham nem a possibilidade de escolher com quem eles iam ficar, certo? Os casamentos eram já por interesses egocêntricos da própria família, que se interessavam no dote, nas terras, certo? Na segurança da união de uma família mais fraca com uma família mais forte. Minha bisavó casou com 14 anos e conheceu na véspera o marido. Então tá. Então veja, naquela época, então você imagina, e hoje a coisa é diferente, mas as pessoas acreditam que é amor. Elas têm esse amor da mente, elas têm esse amor do ego, eles têm esse amor que é dos instintos degenerados, pelos condicionamentos, e acreditam que é amor, ou seja, são dois seres egocêntricos que se unem. Ora, dois seres egocêntricos, eles não sabem o que é a realidade do amor. Eles não são seres inteiros, não fragmentados. Eles são movidos a medo, a inseguranças disfarçadas. Então a junta a um ser humano egocêntrico com seus cálculos, com suas conveniências, com sua busca de segurança psicológica, física, material, com outro, que também tem as suas conveniências, né? O mesmo esquema. Não tem amor ali. É, seres que vivem na mente, né? O que eles vão produzir ali, nessa ego-associação, que não tem nada a ver com relacionamento, vai ser mais um ego associado. Esse filho vai ser mais um ego associando-se ao resultado desses egos inconscientes. Então o que eles vão transferir para esse ser que está chegando é justamente o pecado original, né? Esse ser que está chegando, ele já é fruto de um erro, que seria a associação de dois egos inconscientes, e por vezes inconsequentes. Então o pecado original seria isso. Ou seja, ser fruto de uma estrutura que já é por si só adoentada, mas é que é adoentada e de forma inconsciente. É, adulterada, né? Acredita que esse estado de ser é saudável, porque segue o modelo social. É, ela é adulterada e vai perpetuar essa adulteração. Exatamente. Vai passar para todos os seus descendentes. Ela vai passar também, desde pequeno, já uma ideia errada do que seja amor. Uhum. Que é esse apego parental, essa posse parental. Essa dependência. Vai passar todos esses valores que tem por real e que nunca foram questionados, para ver se tem realidade, se tem valor real nesses valores. Vai passar toda a carga de condicionamento transgeracional, transcultural, para esse ser que está chegando. E vai formar outro ego. Outro ego. Que é o acúmulo, é um pacote, é o acúmulo de um monte de condicionamentos, conceitos, ideias que vêm aí, de séculos, desde que o mundo é mundo, né? E aí vai formando o ego. Com alguma diferença ou outra, mas basicamente o ego é uma coisa só, né? Ele muda uma coisinha ou outra, um ponto ou outro, uma posição ou outra, né? Aí você vê que eles criam depois uma simbologia interessante com o batismo, né? Que o batismo, a representação ritualística é jogar água na testa, na região do terceiro olho, né? Ou seja, uma forma de dizer assim, cara, sua mente está adulterada, ela precisa ser lavada. Para ser filho de Deus, para passar a ser filho de Deus. É, ela precisa ser lavada. E não ser pagão. É. Para você não ficar pagando o mico aí dessa mente adquirida aí, dessa mente que você recebeu aí, desses valores que você recebeu, que você está perpetuando também. É, e enquanto na mente nós somos pagões mesmo. Você fica pagando aí um monte de coisa aí, porque... Tudo parte mesmo dessa questão da família que em si ela é disfuncional. Ah, sim. Mesmo criando um ser humano sociável, esse ser humano, ele é sociável com esses valores não questionados. Ele é um perpetuador inconsciente e inconsequente disso. É, porque assim, no conceito social, eles se dizem família funcional porque funciona no sistema. Mas só funciona no sistema. Psicologicamente, eles não dão importância para a coisa. E o problema está psicologicamente, espiritualmente. Aí é que está o problema das famílias. A desfuncionabilidade ocorre nesse ponto aí. Fisicamente ali, a coisa funciona. Tecnicamente, funciona. Agora, eu percebo assim, que parece que o outsider, né? A pessoa que parece que já vem com um chip meio fora ali. Que acaba não se encaixando naquele padrão ali. Eu vejo que esse sistema da família, mesmo da educação que acaba recebendo pelo Estado, ele é realmente para criar uma mente funcional. Sim. Não para criar uma mente, vamos usar essa palavra assim, questional. Funcionador, investigativa. Investigativa. Questionadora. Tem que ser funcional. Então, para ele está tudo certo. Adaptável. É. Ajustável. Porque se eu funciono no sistema, se eu funciono, se eu consigo as coisas que o sistema fala que eu tenho que ter, eu obtenho ali tudo que o sistema fala que eu preciso, eu acato aquilo lá, não, eu preciso, trabalho que nem escravo, sou escravo do sistema, e aí vai. E aí passa a vida, a vida passou, quando chega no final, aí o que eu fiz com a minha vida? Eu fui funcional. É, e não sabe o que é amor. Exatamente. Não sabe o que é amor, não sabe o que é beleza, não sabe o que é liberdade, não sabe o que é felicidade, não sabe o que é vida em plenitude, não sabe absolutamente nada disso, não sabe o que é uma verdadeira intimidade consigo mesmo, com outro ser humano, com qualquer outra forma de vida. sabe o que é o vácuo, sabe o que é o vazio, a falta de sentido, a inquietude, a monotonia, a rotina, a mesmice. É isso que acaba ocorrendo. Tanto que fica buscando sempre um monte de coisa externa para ver se algo faz sentido, porque se olhar para trás, um monte de coisa já não faz sentido. Então, perceber assim, é interessante se olhar mesmo, os caras criaram essas simbologias, aí a própria mente adquirida adultera isso. Ela não alcança. Não. A consciência que criou essas simbologias que tinham que ser, era a escola de mistérios, não dava para abrir as coisas, abrir as coisas, cortavam a sua cabeça, crucificavam você, botavam você no fogo. Como hoje, quando você fala, a gente já teve várias vezes a oportunidade de ver como que as pessoas reagem quando você fala contra a instituição família. É. Como se fundamentam as famílias hoje. Você vê como as pessoas se fecham, como as pessoas ficam, dependendo do ambiente, ela vai ser hostil. Sim. Se ela tiver um pacote de moral, ela vai se conter o máximo. Mas você vê no semblante da pessoa, né? Se tiver um moralismo, o moralismo vai impedir que a pessoa, inclusive, exteriorize o mal-estar que recebe do impacto de ter algo que para ela tem valor, colocado como um valor de não valor. De valor irreal. É, e aquilo mexe com a pseudo-segurança dela, né? Porque quando tem esse pacote aí, aquilo dá uma segurança. É, aquela estrutura família gera uma pseudo-segurança, porque não existe segurança em nada. Mas, assim, tem aquela ilusão. Por isso que eles querem agregar, né, ali para o seio familiar a coisa, para não ficar sozinho. Quando percebe que alguém está querendo sair fora, eles tentam puxar, né, de volta. O ajuntamento, a associação de dois seres não inteiros, não terá condição de produzir um ser humano inteiro. Não. Não tem como. uma mínima possibilidade disso. E é interessante que você vê que mesmo dentro desses relacionamentos da chamada família, se um dos elementos, se um dos sócios, se um desse ego associado, se percebe como um ego, se percebe como um ser adulterado e que precisa ter uma transmentalização, se o outro não teve essa percepção, esse outro vai tentar de forma boicotar de todas as maneiras, vai tentar boicotar de todas as maneiras a percepção da limitação do estado de ser em que cada um está inserido. Então, por isso que eu vejo até nos anônimos aí por que eles criaram as irmandades paralelas. Porque ambos precisam entrar num processo de autoconhecimento, de ego esclarecimento para ver se tem a possibilidade de transcendência desse ego, desse ego, dessa estrutura, desse estado de ser em que ela funciona, caso contrário, não tem como saber o que é amor, o que é vida. Não, porque se eu tenho abertura para um novo estado de ser e o outro não tem, é impossível se relacionar. A comunicação vai ficar impossível. Fica impossível. E aí é bem aquela coisa, por isso que é aquela, aí fica aquela coisa mesmo, não falar do clube da luta. Quando o outro não teve a informação, não tem como conversar, porque uma que você vai causar dano, você vai invadir o espaço do outro, ele não tem condição, a mínima condição de conseguir ver um pouco ali, além daquilo que ele está vendo que a maioria, todo mundo está vendo daquele jeito. E aí é uma grande maioria por uma pequena, mínima, minoria. E fica difícil mesmo. Então é, a língua nativa é o silêncio. Daí você vê, né? O Cristian Amundi falava isso e é uma realidade, né? Não tem como você ter uma alteração, um estado de consciência social se você não mexer com a questão da educação. E a primeira coisa que você vai precisar mexer é educar o educador, que no caso são as pessoas psicologicamente significativas do ser humano que está chegando. Se não tiver uma educação psíquica, psicoespiritual do educador, não tem como deixar de perpetuar esses valores que produzem adulteração, que perpetuam o estado de adulteração transgeracional. É porque continua a mesma educação, não mudou nada, né? Eles falam, 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 mas são mínimos, são pouquíssimos setores que mudou alguma coisa. É muito raro, continua sendo a mesma educação. Não, e muitos, veja, poucos dos valores, vamos colocar assim, que deveriam ser valores reais dentro da família, a própria mente adquirida adulterou hoje. É óbvio que você tem um monte de coisa que tem valor e que não existe mais hoje. Perdeu, por exemplo, a educação, a maneira de se tratar. É, a maioria dos jovens, dos adolescentes, eles estão muito sem educação de questão de... Você vê filho com... De relação, né? Você vê filho com 15, 16 anos xingando mãe, falando um monte de absurdo, se marcar está batendo. Não tem respeito, né? Estão batendo nos professores, quer dizer, isso aí a gente não precisa ficar dissertando, né? Então, assim, existem valores que a própria adulteração da família que criou mentes adulteradas fez com que essas mentes adulteradas adulterassem ainda mais os poucos valores que tinham dentro dessa família. Então, se não tem essa percepção disso, se os próprios educadores, se os próprios progenitores, eles defendem que o modelo que está aí é funcional, se ele mesmo não questiona, se ele mesmo não tem a percepção da limitação dele, se ele mesmo não tem conhecimento dos medos, que ele funciona dentro de uma mente que é medrosa, que é insegura, que é separatista, que é calculista, que é interesseira, que é rancorosa, se não tem essa percepção, não há mínima possibilidade de ter um processo de restauração de um estado de ser incondicionado que funcione não em cima do interesse, mas em sim do amor impessoal. É, mas aí não existe o amor, porque mesmo na nossa época quando existia um respeito, numas, né, porque a gente era criado na base do psicotapa, aí se não se falasse alguma coisa, ficava sem os dentes na boca, né? Sim. Então era na base do medo também. Não, até hoje. Mas hoje ficou um pouco mais liberal e aí eles não souberam, então é aquela coisa, em vez de ter liberdade, eles estão na questão da libertinagem, de achar que pode tudo sem respeitar o próximo. Por quê? Porque não tem uma conscientização, tem que ter uma transformação interior, tem que ter a conscientização, a percepção de que o outro é só uma extensão minha, que o outro sou eu, o que eu fizer com o outro eu estou fazendo para mim mesmo. É muito claro, aquele mandamento, né? Faça o outro que você gostaria que fizesse para você, porque o outro sou eu. A gente tem essa ilusão de separatividade, a gente ainda está na esfera da mente, ainda vê o outro separado, mas a gente sabe que é tudo uma coisa só, né? mas aí, justamente por não ter esse trabalho de autoconhecimento, essa evolução aí só para comunicar, acaba ficando na mesma. Daí acaba aquela música lá, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Continua a mesma coisa e aí vai chover sempre no molhado, porque fala de educação, fala de educação, mas o que tem que ser transformado não é transformado. Está sendo só na superfície, só na coisa. Justamente por tudo, os relacionamentos são muito superficiais e tudo é superficial. Então, não vai na base, na raiz da coisa, do problema da coisa, né? E fica isso. Ontem, eu conversava com o Confrade, aí a hora que ele falou, nossa, Deca, já faz três horas que nós estamos conversando. Opa, nossa, tudo isso. Eu não consigo desenvolver cinco, dez minutos com uma pessoa familiar de conversa. Não dá, porque eles atropelam, não tem diálogo, é um monólogo, assim, não tem, não dá pra você desenvolver uma conversa. Porque todo mundo quer falar, quer expor a sua ideia, quer falar a sua opinião, quer ter razão, e aí fica aquela coisa, né? E você vê, quando a gente está falando dentro do processo do paradigma, dentro dessa questão do autodescobrimento, do autoconhecimento, é outro papo. Você tem assunto, quantas noites a gente varou aí a fio, o pessoal aí, falando dessas questões internas nossas? É, o que eu vejo assim, enquanto houver essa negação de que funcionamos dentro de uma base doente, eu não tenho a mínima possibilidade de a gente ter, saber o que é, o que é paz, não tem como. É porque todo mundo fica levantando a bandeira, eu tenho razão, eu sou certo, o meu jeito de viver é assim, ela é bom, fica todo mundo, todo mundo, mas dentro daquilo, do conhecido, daquilo que já está aí, e que não está dando resultado, é óbvio. É só você ver como é a nossa sociedade, que é aquilo que o cara sempre fala, não é sinal de sanidade, adaptar-se a uma sociedade doente, ponto, é só você ver, e isso ele falava, ele falou até 1985, nós estamos em 2017, olha quantos anos depois, e continua a mesma coisa, ou pior, né? Então, é essa revolução interior mesmo, né? Não tem outro caminho, e a mente vem dizer que não, imagina que esse papo de Deus é loucura, que isso, nesse negócio de autoconhecimento é também, beleza interior é coisa para designer de interior, né? Eles vêm com essas piadinhas, essas coisas, né? Mas eu não vejo outro caminho. Eu também não. Não dá para recuar, não dá para voltar para isso, porque para mim, eu já vi mais do que suficiente a falência de tudo isso, de todo o sistema. Eu acho que o próprio sistema acaba vendo que tem coisas que produzem adulteração, mas como vê pela metade, não vê inteiro, ele fica fazendo mudanças periféricas, acreditando que essas mudanças periféricas podem mudar todo o estrutural da coisa. E aí, a hora que arruma uma coisa, destrói outra. Eles tentam fazer mudanças através dos limites da percepção do intelecto, dos limites de uma razão ainda preso dentro do setorial do ego. não são transformações estruturais que vêm por uma consciência recuperada incondicionada. É, continuar na esfera do ego, aí cobre um santo para descobrir outro. Não, é o seguinte, enquanto você estiver trabalhando dentro da estrutura do ego, esse ego vai ser sempre egocrático. Ele vai fazer as mudanças, vai fazer as negociações, desde que possa ter uma continuidade na egocracia. Vai fazer negociação. Certo? Ele não vai ser cortante. Porque no momento que for cortante, ele vai estabelecer um mal-estar, vai gerar um caos. Só que não tem como você gerar o cosmos se não gerar o caos primeiro. Não tem como você produzir beleza se não produzir, sabe, a apresentação desse mal-estar de você ver, esses valores são doentes e estão perpetuando e criando uma estrutura doente. Se não apresentar isso com muita clareza, não tem como. É. É mais do mesmo. Com certeza.